E aí galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Então pessoal, você já deve estar cansado de ver moedas com furo no meio, não é mesmo? O que vocês não imaginam é que existe uma moeda brasileira com furo no meio, pessoal. E já vamos deixando um like nesse vídeo aí, pessoal. Vamos compartilhando. Se não é inscrito, seja bem-vindo a se inscrever no meu canal aqui sobre vídeos de materiais numismáticos aí. E no canal que você encontra vários e vários e vários vídeos aí sobre todo tipo de moeda, pessoal. Lembrando aí que todas as informações que eu contigo nos vídeos aí são com base em grandes pesquisas, pessoal. Pesquiso bastante antes de trazer as informações pra vocês. Então, é todas as informações que eu falo que vale realmente o que vale. Muitas pessoas às vezes ficam bravas. Ah, por que vale tão pouco? Você tá mentindo. Não, pessoal. Infelizmente, se eu digo que vale pouco, ela vale pouco mesmo. E vamos ao que interessa então, pessoal aí. Eita! Ah, essas moedas aqui, então, que vocês estão vendo na foto aqui, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Então, em ordem aqui, ó. Essa aqui, ó. É uma moeda de 25 centímetros aí, então, da Espanha. Essa daqui é uma moeda de uma coroa da Dinamarca. Essa outra aqui é 10 centímetros da França. Essa outra aqui, vocês conhecem. Eu tenho um vídeo sobre ela, pessoal. É 5 ienes aí, então, no Japão. E essa aqui é 10 leptas. É da Grécia. E essa daqui, então, é o nosso projeto de moeda brasileira aí. Com furo no meio, pessoal. Quando foram substituir a moeda, aquela famosa MCMI aí, que tem um vídeo sobre ela também. Coitou, então, a fazer a moeda com furo no meio aí, de 20 réis, pessoal. E uma curiosidade por vocês aí. Por que que se faz moeda com furo no meio? Será que é pra gente botar uma cordinha e usar de amuleto? Não, pessoal. Porque as moedas realmente são muito pequenas. Então, pra ampliar a dimensão da circunferência da moeda ali, eles fazem um furo no meio. Pra se aproveitar, se fosse completar tudo com o material, sairia um custo muito alto pra moeda. Então, eles colocam um furo no meio. Vai aumentar o tamanho da moeda e vai usar a mesma quantidade de material, pessoal. Mas hoje nós estamos aqui pra falar isso, então. Então, essa moeda aí, foi feito réplicas dela, pessoal. Foi feito... Réplicas não, desculpa. Foi feito ensaios dela. E esses ensaios, então, existem, segundo o catálogo Bentsy, então. Ela atingiu o valor dela, seria R$ 1.500,00, pessoal. Segundo o outro catálogo aqui, ela pode chegar até R$ 2.500,00. Essa última informação aí é sobre o catálogo Amato, então, pessoal. Essa moeda, então, realmente existe e ela é avaliada entre R$ 1.500,00 e R$ 2.500,00, pessoal. Se gostaram do vídeo, sempre deixem um like, pessoal. Compartilhem o vídeo aí pra que outras pessoas possam ter acesso a essas informações aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.